Salve, salve, smash, can! Como é que vocês estão? Tô tranquilo, não tô certo, tô na paz Eu sou o Elvismash, tô aí pra mais um react xad aí pra vocês, certo? Insta aqui, caso queira seguir, também vai tá na descrição Assim como o link da música, música de hoje Música 12 do álbum do Danzo Inclusive, escutem muito aí o álbum do Danzo, tá ligado? Eu vacilei e acabei ouvindo algumas músicas antes aí, certo? Em vez de a gente reagir pra vocês, deu pra ser caralho, mano Não gravei o react, escutei Bom Dia, escutei a música dele com o CJ Tá ligado? Escutei uma outra dele com o Nick também, muito foda Muito foda, escutei muito o álbum do Danzo, certo? Música de hoje, música 12, Danzo e Vague, desfile na favela Produção do Buga, certo? Tá com 244 mil views em 3 dias Pô, o bagulho tá voando, rapaziada E 28 mil likes, certo? 402 comentários Como eu disse, escutei muito, vou deixar na descrição aí Escutei todo o álbum que não é um single, bagulho Escuta aí o álbum aí, que fortalece o mano Mano, o Danzo aí, brabo demais, certo? Mó cota aí na cena E vamo que vamo, rapaziada Acho que eu falei aqui tudo que eu tinha pra falar Pra cima, certo? Danzo e Vague, desfile na favela É o Danzo É, eu tô ligado Vai dar o Buga, pô Buga, what are you doing? Sei que essa bitch me acha sem graça Faço trap, eu não faço comédia Toda semana uma na minha casa Eu nunca bato na mesma técnica Modelo que sobe, modelo que desce Parece um desfile na favela Se prepara pro jogo, levanta, se aquece Parece um desfile na favela Vamo esse drink Cabeça gira igual o Blade Blade Seus peitos, meu papel de parede Usa meus kits Aí cê quebra a banca Tá achando que é o Tileg Ela não é sua Só tava na sua vez Ensinua Que o kit fude bem Continua Me diz o que eu já sei Se cê quer Fuder não Quarto de hotel Mais aluga Jú de ação Ela acha que é única Fica tranquila, baby Só hoje você é única Sendo assim cê não se desaponta Só rebola essa bunda No beat do Buga Pula, pula Me trata igual brinquedo Minha pica faz de pula, pula Parece um bambuleiro O jeito que mexe é essa cintura Uma desce, outra sobe Parece um desfile na favela Toda grana que sobe Vamo e me presente pra ela E tudo que nóis porta Vira tendência na quebra E o dinheiro nóis torra Dessa vida nada leva Não queria mentir Não queria nem tocar no assunto Com quem a gente nem tava junto Sei que cisma que manda ninguém Ainda riu que saiu de ruim Mas você já conheceu assim Eu não nego que sou vagabundo Cê gosta da trans e eu trato com carinho Frente o bem Mas eu já sabia da verdade Que é viver Mas é só lance de sacanagem E também Gosto quando cê sem capodraque Se apegar faz parte Mas eu não vou bater nessa teca Sei que essa bitch me acha sem graça Faço trap, eu não faço comédia Toda semana uma na minha casa Eu nunca bato na mesma teca Modelo que sobe Modelo que desce Parece um desfile na favela Se prepara pro jogo Levanta se aquece Parece um desfile na favela Cabeça gira igual Blade Blade Seus peito meu papel de parede Usa meus kits Aí cê quebra a banca Tá achando que é outlet Ela não é sua Só tava na sua vez Resinua Que eu que te fude bem Continua Me diz o que eu já sei Se cê quer fuder Num quarto de hotel Faz a luga Pra cima O tom buga rolar o do Música 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 Pô, passando ali E ele fazendo um sinal Eu não entendi que sinal que é aquele Que ele faz assim Faz assim, certo? Muito foda Muito foda mesmo Danzo aí Sempre representando Soltando as versões monstros Falando aqui sobre o audiovisual Que é um visualized Que fica passando ali As fotos dele As fotos não Um gif, né? Dele fazendo assim Muito foda Muito foda, rapaziada Pô, audiovisual Monstro Certo? Falou sobre esse beatismo aí Do buga O buga gosta muito De pôr essa melodia no fundo Certo? Bem baixinho ali Só pra te fazer viajar E pô Destrói muito Não tem como Um dos melhores produtores Autoramente aí É o buga Certo, rapaziada? Destruiu também no beatzão Buga O Wario Toy A assinatura do homem também É muito brava Não tem jeito Pô Veio aqui Como sempre Versado Muito bom Faz uns trocadilhos ali Muito brabo E que flowzado, hein? Continua Nananana Muito foda Destruiu demais E o Danzo, né? O homem aí Que tá com sempre Constante evolução Ultimamente Ultimamente não A última música dele Que eu tava viciado Era Tira o fato Mas não posso Tananana Tá ligado? Muito foda Muito foda Ele destruiu muito Nessa aqui também E pô Se tu quer que eu escute aí Que eu reagei Outras músicas do álbum do Danzo Comenta aí Pra fortalecer Certo? Inclusive comenta aí Só pra dar aquela moral Aquela força pra nós Que já vai deixar com o Hulk Rapaziada Hulk mesmo E escutei muito o álbum do Danzo Que o homem Pô Muito foda Aqui ó A prioridade dele Com o CJ Eu já escutei Desfri na Favela Essa que eu escutei agora Bom dia E confortável Fora essas Comenta aí Que eu reajo pra vocês Tamo junto Forte abraço Vem fazer parte Até esse mês Tchau